Só Sente Saudade Saudade no meu coração, viajam comigo, belos companheiros, o meu grande amigo, é meu caminhão, que corta as campinas, cidades e fronteiras, com os faróis que brilham, ilumina o chão, sou caminhoneiro, amante da estrada, viajo nos sonhos, De minha ilusão, na descida longa, aciono o freio, redimido ao meio, de minha paixão, quando vem o sono, fico pensativo, encosto o meu bruto, é a solução, Quando vem o dia, eu sigo a estrada, com a carga pesada, preciso chegar, transporto progresso, pelo mundo afora, não vendo a hora de poder chegar, Sou caminhoneiro, amante da estrada, viajo nos sonhos, de minha ilusão, estou no transporte, penso em minha casa, e se estou em casa, quero viajar Sou caminhoneiro, amante da estrada, Viajo nos sonhos, de minha ilusão, viajo contente, com muito cuidado, e pra ter saudade, tem que ter paixão Réjulizar o nosso mapa, CELES, ritorial, amante da estrada, e para ter saudade, tem que ter ta informação altitude e sem troca de grande para a andeis , Tem que ter�ngido ao Share com esse sert do mesmo tempo, e pra ter saudade, vem a ter quoutião doRO até amanhã, Tivar o nosso para�e em condução, Réjulizar o nossoweil, amante da nossa direção Wide companion e CPF1